Fala galera, tudo bem com vocês? Olha que bonito esse açude aqui, ó Essas manchinhas pretas São tudo Quilap, Pacu São tudo peixe graúdo Só que é muito difícil de pegar É um lugar bom de peixe E muito ruim de pesca Se você gostou do vídeo aí Se inscreve no canal Deixe seu like Que Deus abençoe cada um de vocês Tamo junto, um abraço Tchau